Música Você veste do 44 ao 54? Se veste o seu lugar é aqui E hoje nós temos uma arara De tons preto, branco, cinza Essas mesclas ela acha muito elegante Ela se inspirou nela E daí não tem mais ou menos assim Vamos começar aqui São roupas bem dia a dia Malha e tal Essa blusa aqui é uma veste leg Ela tem esse furinho na manga Que a gente adora E com um recorte Que é bacana Olha que calça linda Essa calça basta a gente olhar Pra ver que ela veste super bem E tem uns azul marinho Que calça chique E olha que bonito que fica Tu viu que é um poá Meio descomportado É aquele poá bem formal Aqui o mesmo poá A gente tem sainha Ai que amor A saia vazia Olha que bonita Ai que graça Muito Eu peguei essa blusinha Que é mais arrumadinha Que tem esse bordado Essa é mais curta na frente Uma blusa linda Essa manguinha tem um elástico É uma blusa bem bacana E fica um amor E cai super bem também Com essa calça Olha gente Que legal Dá pra compor super bem Adorei Eu procurei fazer assim Conjuntos que tu pode jogar Sabe Tudo entre si Esse aqui é do mesmo tecido Dessa minha aqui Olha que lindo esse colar também Olha aqui Esse aqui tu pode usar Com aquela blusinha preta Tu pode usar com uma blusa branca Vermelha Qualquer cor Muito lindo esse contorno E aqui tu pode fazer um macacão Se tu botar por dentro Porque assim parece um macacão Aqui é uma calça Canelada Não é conjunto Mas pode fazer E essa aqui é uma túnica Pra que elas se gostem Tipo Então dá pra fazer o mesmo conjunto O mesmo conjunto Aqui eu botei um colar com madeira Que eu acho muito bonito É Pro verão tu botar umas pulseiras Com certeza Colar E com preto Eu acho super chique Marrom e preto Acho que fica bem elegante Adorei essa camiseta silva Que tu vai mostrar Essa aqui também É a mesma proposta Eu adorei o acessório Ó Também tem a pantalona E também a blusinha Olhem Que boa Essa blusinha até Fazer de vestir Uma graça Adorei E esse acessório na real É um cinto Só que eu achei bem interessante Usar ele Não, mas eu acho que é bacana A moda tem dessas brincadeiras E dessas destatilidades E quer marcar a cintura Usa como um cintinho Né, Carmen? Esse vestido Olha esse aqui Com as mesgas em preto Olha que amor Isso aqui já foi moda Voltou, né, Carmen? E dá um movimento bem interessante Fica feminino, não é? E a gente procurou pedir Para as fábricas Fazer 10 centímetros Todos os vestidos mais compridos Para deixar no midi Sim Porque encurtar é mais fácil Com certeza Então tem os vestidos bem compridos Para aquelas que gostam do midi A gente tem Elas arrasam, né? Outro vestidinho Que é uma graça Esse aqui E essa marca Vai até o 54 Então ela vai do 42 Então ela vai do 42 ao 54 Esse outro vestido também é um amor Um amor? Ele é na mesma estampa Da mesma estampa Que tem um pouco Também Aparece umas borboletas Tem umas borboletas Umas flores Uma coisa que remete É E aqui essa manguinha Ela é Uma linha preta Só com o blue Fica um amor E atrás Ele não marca nada É um vestido bem bacana Principalmente para aquelas Que querem deixar tudo Sem marcar mesmo Que lindo Olha que show Esse alien pegou um para ela Não Esse aqui está Ela estava onde com ele? Está lindo Olha que lindo Está a cara da alien mesmo Ficou tão bonito E vestido lindo, né? Bonito, né? Tu viu que ele tem uma vestida Dole esse vestido Na outra lateral Ele tem uma vestidinha Tem os bolsinhos Que dão uma graça Fica um charme Esse vestido Está um charme E aqui outro vestidinho Que também é lindo Que amor Olha que composê maravilhoso Olha aqui Não, está lindo? Ficou super bonito Esse aqui, Carmen Também com esse poá Esse detalhezinho vermelho Que dá um colorido Que todo mundo quer E essa manguinha Que todo mundo adora Uma manguinha para esconder e tal É uma roubagem Porque checa é calor Com certeza Olha que lindo Que lindo Lindo esse macacão Uma graça Tem os bolsinhos, né? Está lindo E esse aqui fica lindo Tipo caixa que é Veste muito bem A manga é de um comprimento ótimo Não é muito comprimento E fica super elegante no corpo E desse mesmo modelo A gente tem em preto liso Olha que chic Eu botei um acessório bem colorido Que é para dar um lindo Olha que bonito Ficou maravilhoso Tem que ver no corpo Que fica lindo É isso que temos para hoje Para hoje é isso Para hoje é isso Mas tem muito mais Para quem vier aqui na loja Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Gente, não dá para perder, né? Porque aqui, ó As gurias entendem muito de moda Todas saem lindas Com certeza E aí